Esse cara, para a esquerda, tem um lado. Ah, como eu vou na cabeça isso, velho? Oh, meu Deus, ele está indo tão rápido! Que diabos? Todos os vídeos de React, eu apliquei com todos os React lá. Se você pegou aí o bonde andando, ouviu todos, pode ir lá, que é diversão garantida. Não esquece também na descrição, galera, tem minhas redes sociais, você pode passar lá no Facebook, tem Twitter, tem Instagram. Me segue lá, assim você fica bem próximo de mim, sabendo tudo o que vai rolar, em novidades do canal, etc. Caso também você queira se tornar um membro do canal, você pode clicar ali embaixo do like, torna-se um membro, assim você tem as regalias, você recebe vídeo antes das pessoas, tem várias coisas lá, é só clicar e ler, tá? Agradeço demais, caso você queira virar meu membro. E bora que hoje temos aqui 11 vídeos, 11 vídeos, então, galera, vamos então começar. Ei, isso aqui, olha aqui, olha isso aqui, o cara está jogando a canetinha, já vamos começar daquele jeito, hein? Pior que jogar essa caneta deve ser boa pra caramba, mano, é bem preciso. Olha a mira do moleque! Mano, moleque, é a lenda! Você viu o tracking dele? Não, com aquela canetinha, mano, tipo, a pegada é boa, tá ligado? E a precisão é boa, deve ser da hora jogar com aquilo. Deve ser uma experiência interessante. Gostei, gostei. E o cara tem uma movimentação muito boa, você viu o último aqui, né, mano? Show, show. Pro Diego. Nossa, a flatline não dá, mano. Pior arma do jogo pra mim. Rip fire, ela é até boa. Nossa. O quê? Caraca, mano, não esperava por isso. Isso aqui foi muito bom, mas sabe o que é o mais bizarro? O Pathfinder, quando ele huca, ele para de cair, velho. Olha só, lógico que não dá pra falar de física num game que você cai de 300 bilhões de metros e não morre. Mas olha que bizarro, ele para no ar, ó. Olha isso! Mano, foi muito lindo esse Hulk, cara. Mas eu achei isso muito bizarro. Isso é muito bizarro. Mas foi bom, foi bom. É, tem um mais. Nossa, aproxima demais essa mira, né, velho? Caraca. Como eu vou na cabeça, isso, velho? Mano, parece uma barata correndo, velho. Caraca, que bizarro, cara. Sim, ele não tem as escolas, ele é inocentável. Mano, ele está indo tão rápido. É, ele estava deslizando naquela velocidade. Morreu, saiu um gatinho naquela velocidade também. Caraca, é muito bizarro. Eu já tinha visto um bagulho... Aliás, na verdade, várias vezes eu vi isso aqui. Mas, tipo, mano, sempre eu dou muita risada, porque é muito engraçado, né, velho? É muito... Sei lá, o cara sai... Parecendo um bebê a jato. Nossa, que flique, velho. Caraca, velho. Mano, olha a mecânica desse cara, velho. Let's go! Não precisa estourar meu ouvido também, né, irmão? Se é bom, é beleza. Se é bom, mas se é o Mickey... É, mais ou menos. Mas, mano, a mecânica dele de mira e os fliques... Nossa! Muito lindo, velho. Curti, hein? Vamos pro Mendo. Tá restando aqui. Isso! Calma aí, pera aí. Mano, eu não uso muito o Arkstar, tá ligado? E eu não sabia que dava pra grudar no seu parça. Você viu o que ele falou, velho? O Arkstar tá em você. Corre em direção aos inimigos. Eu acho que o cara nem sacou o que tava acontecendo, mas deu certo. Ele matou geral, cara. Caraca, é tipo um presentinho, né, mano? Caraca, que bizarro isso. Muito interessante. Olha só as coisas que a gente aprende vendo o React, você viu? Viu? Aqui é cultura também, né, mano? É cultura. Meu Deus, mano. Gênio. Mano, foi no React passado que teve aquela granada, que foi mais genial e mais engraçada que essa ainda. Eu acho que foi no React passado. Vale a pena ver aquela lá. Mas mais uma semana com a Play 200QI de granada, mano. Foi no time muito certinho. Foi bonito, foi bonito. Vou falar pra vocês que eu já joguei granada pra cima, assim, e morri. Mas fica essa informação aí. Não preciso espalhar também. O que é isso? Ah, ele tá sem arma. Vamos ver, gente. Vamos ver que eu tô curioso agora. Olha o silêncio. Meu Deus, não. Quem não mata? Caraca, esse cara foi muito Snake, mano. Caraca, que da hora, velho. Mas peraí. Ah, não. Tá certo. Ele não foi correndo, né? Ele não foi correndo pra não ter tanto barulho. Faz barulho, será, mano? Deve fazer um pouquinho, né, velho? Mas só deu tempo de pegar certinho. E ó, gente. Repara. Se ele não tivesse recarregado o shield dele naquela roda, ele tinha morrido. Vocês viram, né? Mas foi uma play muito linda. Muito da hora. Ai. 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 Caraca, irmão. Nossa, mano. Pô, teve várias plays hoje de longbow bonita, hein, mano? Caraca, foi bonita. Essa aqui no final não, mas as outras foram bonitas. Na real, aquela outra lá do táxi, acho que era táxi 2G, alguma coisa assim, foi mais bonita. Foi mais bonita. Com certeza. Ah, ele aqui de novo. Caraca, não, não, não. Eu tô rindo agora da reação dele. Que reação foi essa? Olha o jeito. O que aconteceu, cara? Alguém clipeu isso. Ele finalizou a pessoa, será, mano? Ou deu um soco? Não sei. Agora não sei o que aconteceu, não. Sei lá. Isso aqui foi extremamente bizarro, gente. Extremamente bizarro. Pera aí, mano. Preciso ver de novo pra tentar achar. Se você tiver alguma explicação aí, tenta colocar no chão, hein. No chão, não. No chão. Por que eu falei no chão, cara? Por que eu falei no chão? É no comentário. É porque eu apontei pra baixo e pra baixo tá o chão. Caraca, minha mente é algo assim, se descoberta pelos cientistas aí, ser estudada, hein. No chão foi a melhor... Não, eu acho que foi a melhor cara que eu descobri, tá? Você teve uma boa mãe aqui? No chão. No chão. Colateral, double-hand shot. Colateral? Sim. Você teve uma colateral? Deixa eu terminar ele. 10-15, não escopo. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Pera aí. Meu Deus. Isso é um clima. Mano, pera aí, pera aí, pera aí. Esse vídeo com de cheiro foi lindo. Foi lindo. Tá? Isso ninguém pode negar. Mas eu não sabia que com uma bala dava pra matar duas pessoas. Eu não sabia que a bala varava, tipo, se dá pra fazer um, tipo, espeto, tá ligado? Isso foi novidade pra mim. Outra coisa que eu aprendi é a cultura. Já falei, mano. Interessantíssimo. Vamos ver, vamos ver os números aqui. É, nóis demais. Mas foi bonito, hein? É, 1600 é um dano bem altinho já mesmo. Vamos lá. A facecam onde o cara põe a facecam dele ali em cima, ali, ó. Que isso, cara? Ele vai se matar. Cara, essas coisas são muito engraçadas. Cara, só dá pra ver a sombrinha dele passando no chão. E você fala, o quê que tá acontecendo? Não é um avião, é um pássaro? Não! É o Octane indo pra bala. Mano, esse cara nem deu risa. Mano, eu ia tá rachando o bico nisso, cara. Na real. Ai, galera. Então é isso. Esse foi o react da semana, galera. Espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez, deixa o seu like. Não se esquece. O like é muito importante aqui pra gente que cria vídeos. Muito obrigado. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve também. Não se esquece. Isso é muito importante também. Muito obrigado. E até o próximo Apex React. Valeu e falou.